O que a gente faz de errado quando os cachorros latem? Muitas vezes a gente acaba treinando eles a fazerem o que a gente não quer. Como? Quando eles fazem algo que a gente não quer, a gente satisfaz a vontade deles. Então muitas vezes a gente está comendo, vamos simular aqui comendo. Vou comer. Vou pegar uma coisa gostosa. A estopinha adora um ovo, então vou pegar um ovo. Então está aqui. Vamos lá. Aí eu estou tentando comer. E aí meu cachorro faz cara de pidão ou ele começa a latir. E aí para ele parar de latir, eu vou lá e dou um pedacinho do que eu estava comendo. Vamos ver mais ou menos como funciona. Vou ter que morder isso aqui, porque está muito grande e eu quero usar várias vezes. A estopinha fica morrendo de medo de eu comer os petiscos dela, porque às vezes eu como. Então está aqui. Filma a boquinha da estopinha. Se ela latir... Bom, vocês viram que ela latiu. Aí eu vou lá. Latiu como? De forma silenciosa. Para depois a gente poder dublar. E não atrapalhar a voz quando ela faz um comercial. Vocês acreditam que ela aprendeu a latir sem fazer barulho? Vamos ver de novo. Mas normalmente o cachorro vai latir fazendo barulho. E aí a gente vai lá e dá o que eles querem. O que acaba acontecendo? A gente está treinando eles a latirem. Então a gente não deve fazer isso. A gente está treinando eles a atrapalhar. 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 Obrigado.